Oi amores, tudo bem com vocês? Gente linda iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui pro nosso canal Tô toda descabelada, nossa meu cabelo tá cheio de frito Mas enfim, eu ainda não arrumei ele, né? Por isso que ele tá todo assim Só da forma que eu acordei, eu vim aqui iniciar esse vídeo com vocês Estamos aqui agora, eu e os meninos, ó, tomando um cafezinho O Alas tá enrolando ali no cafezinho dele Eu fiz um pãozinho aqui pra gente, com ovo E estamos por cá, amigas, é, iniciando mais esse vídeo aqui com o nosso canal, né? Iniciando esse vídeo agora de manhã, agora é 9 horas da manhã Tô aqui meio que na correria, porque eu combinei com a menina que vai estar com os meninos pra mim 10 horas, mas eu acho que eu vou atrasar só um pouquinho, tipo umas 10 e 15, 10 e 20, sabe? Ela mora aqui perto da minha rua mesmo, então é pertinho pra ir É, eu vou tomar café aqui, aí já vou arrumar os meninos, né? Pra poder levar eles lá, de lá eu vou pra academia Quero chegar na academia umas 10 e meia, 10 e 40 Vou fazer o treino, depois eu vou fazer o almoço Vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia, tá bom? Espero muito que vocês gostem Feliz dia nesse vídeo agora Porque depois vai ser tão corrido Que eu não vou conseguir pegar Eita, vou pegar o celular pra poder gravar com vocês Eita Mas é isso Se é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo E aproveita pra inscrever aqui no nosso canal E se você me acompanha, deixa o like Que ajuda muito na divulgação do nosso vídeo É do nosso canal, e pra não ter desculpa, gente Já coloquei logo a roupa da academia, tá? Coloquei o top, coloquei a leg Falta só o tênis Tomar esse cafezinho aqui Trocar os bebês, arrumar a bolsa Isso aí é muita coisa, hein? Misericórdia, mas boa Vou terminar aqui o meu cafezinho Tô tomando um cafezinho, gente Com adoçante Fazia muito tempo que eu não tava tomando com adoçante Tá meio de amargo Mas bora, né? Que eu não vou emagrecer sozinha Só não vou emagrecer, né? Comendo arregaladamente Então, tem três forças E é isso Bora tomar nosso café E já já a gente sai Estamos indo, meus amores, ó Os meninos Ajeitei meu cabelo E partiu Entregar pra moça ali Bora, vem lá, Lace Tô vendo o gatinho Já deixei, meus amores As crianças lá com a menina, né? Essa pessoa Que tá com os meninos Ela foi minha amiga na infância, sabe? Depois a gente se, tipo Desencontrou E nos reencontramos Recente, recente assim, né? Na igreja Ela tá indo na minha igreja agora Na nossa igreja, né? Enfim Deixei as crianças lá Dez e meia Agora dez e quarenta Eu cheguei aqui na academia Tô chegando, né? Fazer meu treininho Treino de braço De costas Já cheguei, meus amores Aqui na academia Tô por cá Tava gravando aqui Logo entrou uma moça Que vergonha Mas, enfim Acabei de guardar Pessoa de frio Que tava morrendo Já de calor Tô aqui dentro desse armário Guardei minha chave O bilhete, né? E é isso Bora treinar A academia tá assim, ó Não sei o que aconteceu Esse horário era tão vazio Mas tá muito cheio Não sei como é que vai ser Pra eu gravar Mas se eu não gravar Vocês já sabem o porquê, tá? É isso, amigas Bora Minha aguinha Beber um pouco Eu tô bem Sem fôlego, sabe? Dei uma andada Vai perder todo o meu fôlego Hum Deixa eu treinar Só consegui compartilhar com vocês Meus amores Aí na esteira Que a academia começou A ficar vazia Tá? Mas eu consegui fazer Todo o meu treino Graças a Deus Saí da academia Meus amores E agora eu tô aqui no mercado Vim aqui pegar um tomatinho Tô tentando escolher Um tomate legal, né? É... Encontrei uma seguidora Inclusive ela tá por aqui No mercado, né? Seguidora que eu já encontro Há bastante tempo Gente, o tomate tá bonito Eu queria uma batata também Mas tá tudo feia Ó Mas acho que dá pra escolher Uma ou outra Eu queria fazer um purezinho De batata Mas enfim Vou pegar umas coisinhas aqui Aproveitar que eu coisinha os meninos Daí daqui eu passo lá na moça Pego as crianças E vou pra casa Fazer almoço Estou em casa, meus amores Passei, busquei as crianças Estão tudo aqui no quintal Brincando, né? Vou mostrar pra vocês Que eu comprei aqui Que eu já vou começar a fazer almoço Comprei duas cebolas Que tava horrível Lá no mercado A cebola Então só peguei duas Peguei cenourinha Que eu acho que vou fazer Um bolinho mais tarde Pra gente Peguei tomate também Não peguei muita coisa não Porque eu vou na feira quinta Aí só pra não ficar mesmo Sem alguma coisinha Peguei batata Que eu ia fazer um purezinho Pra almoçar hoje Mas já tá muito Em cima da hora Eu vou fazer mesmo purê não, tá? Deixa eu fazer depois Aí peguei uma tapioca Pra poder fazer uma crepioca Pra tomar café E peguei também Um pouquinho de mussarela Aí eu vou colocar agora Comidinha no fogo, né? Eu vou compartilhar com vocês aí Que vai ser nosso almoço hoje Almocinho pronto Amigas Por aqui Nem gravei pra vocês Que eu tava com pressa, tá? Fiz um macarrãozinho Ó, bem temperadinho Fiz um feijão Aí eu peguei Dois pedacinhos de bife Que tinha Cortei assim, ó Pra dar uma rendidinha Esse caldinho Ficou uma delícia E fiz uma saladinha também E é super combinar isso aqui Com purê de batata, né? Me pena que Tava muito tarde Não ia dar tempo Vou mostrar pra vocês aqui O feijão Sempre falo do meu feijão, ó Feijão bonito, gente Gostoso, viu? Fiz bastante feijão Porque eu acho que meu irmão Também vai querer Quando ele chegar do trabalho Pra levar o meu amigo da manhã Porque minha mãe não vai Fazer comida hoje Porque ela vai Fazer compra no mercado Enfim Vamos almoçar por aqui, tá? Também não havia uma louça As crianças estão aqui Ansiosas pra comer E depois do almoço Me aproveitar que a casa Não tá tão bagunçada, né? Tem uma baguncinha ou outra Que com criança é assim mesmo Eu vou pegar esse sofá Pra limpar Pra testar, amigas Aquele negócio que eu comprei Pra poder limpar o sofá É, não sei se vai ficar Se é bom Pelo menos cheiroso Eu vi que ele é Aí eu vou testar com vocês aqui E mostro pra vocês aí Testando, tá? Aquele limpo estofado Pra poder limpar aqui O meu sofazinho E ainda tenho que fazer bolo Ainda quero fazer um bolinho Hoje Mais tarde Pra gente lanchar Que isso, ela? Pepel Pepel Por aqui, meus amores Já é mais tarde Tá Um sábado Tomei um banho, né? Pra poder tirar aquela roupa De academia As crianças dormirem Já acordaram Eu tive que esperar eles acordarem Porque eles dormirem justamente No sofá Onde eu iria limpar, né? Mas enfim Vou limpar agora o meu sofá Tô aqui Eu acho, amigas Eu acho Que eu vou usar um desse meio Porque o sofá Tá um pouquinho, né? Sujo Querendo ou não Vou mostrar pra vocês já, já Mas ele tá sujinho Que não dá pra ver muito Na câmera, né, gente? Mas tá sujinho sim Tem umas manchinhas nele assim É Marca de uso, né? Que a gente usa bastante A gente senta muito nele Então tá sujinho É Acabei de ver alguns vídeos Na internet De como faz pra usar, tá? Mas é facinho também Aqui também explica Ó, atrás Segue a embalagem Da Zip Clean Limpo estofado Virada para cima Pur Pulverize o produto Direcionando o jato Lentalmente Na superfície Desejada Deixe agir por dois minutos Remova o produto Com uma esponja Ou um pano Úmido Evite Dirigir o jato Sobre pessoas Claro, né? Plantas, animais Aquários Tal, 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 tal Isso aí a gente já sabe Então É fácil, né? É só pegar o Isso aqui Apertar assim É uma espuma Vocês vão ver É aplicar no sofá Deixar de dois minutos E eu vou usar Um pano Úmido No caso Esse aqui que tá limpinho Lavei, tá? Porque não adianta A gente ir limpar o sofá E passar por tirar Com um pano sujo Então Esse pano tá limpinho Chega tá cheirando amaciante Eu vou dar só uma molhadinha Que tem que ser mais úmido, né? Pra poder estar retirando Essa espuma do sofá Mas falando assim É um pouco difícil de entender Vocês vão entender mais Eu aplicando Mas eu vou mostrar pra vocês Da câmera de trás Pra vocês verem Como o meu sofá tá sujo E logo em seguida A gente já começa A limpeza Do sofá Esse é o antes Meus amores Do sofá Tô mostrando pra vocês Mais assim, ó Porque aí não dá Tanto reflexo da luz Dá pra vocês verem Como é que ele tá, ó Tá dando uma estourada Na câmera Mas tá assim Tá vendo? Tem um lanchinho ali Naquela parte Tem bastante sujeirinho Aqui na parte Que senta, né? Essa parte também, ó Tá suja ali, ó E vamos ver Se vai limpar mesmo, né, migas? Tô com a expectativa Lá em cima Aqui também, ó Sujinho, ó Também Tipo manchinha, sabe? Esse Até que aquela parte ali Não é tão suja Mas essa parte aqui, ó Que a gente senta, sabe? Então bora lá Vou posicionar vocês aí No tripé Vou começar a aplicação Ver alguns vidinhos Na internet Como faz E vou compartilhar com vocês Depois eu vou mostrar Depois Se vai ter alguma diferença Even when my teardrops Start to dry Even when the sun Begins to shine Again Taking all the advice There is And none of it Has helped Experiences made me Realize Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Meus amores, olha só o resultado como o pano ficou. Olha aí, tô até sem fôlego. De tanto que eu passei esse pano, né? Olha isso. Esse aqui eu já lavei ele uma vez. Ele ficou bem assim, ó, sujinho. E o sofá já tá molhado, né? Porque eu acabei de passar o pano úmido. Vou esperar secar, vou ligar o ventilador pra secar bem. E eu já mostro pra vocês o resultado de como ficou no final. Já passou um tempo por aqui, meus amores. Eu vou começar a fazer o bolo. Tava separando aqui os ingredientes, né? Do bolinho. E vou mostrar pra vocês aqui antes que os meninos comerem. Que já quiseram subir aqui e sentar. Senão vocês não vão conseguir perceber, né? Eu fiquei de mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar agora. Ó, tá assim o sofá. A câmera, infelizmente, tá dando muita estourada. Não sei porquê, né? Vocês não estão nem conseguindo ver real aí a cor. Deixa eu botar minha mão pra ver. Ó, agora vocês conseguindo ver a cor dele. Direitinho. Essa parte aqui ficou bem limpinha, ó. Tinha uma manchinha ali. Não tem mais. Tá vendo? Ó. Com a minha mão que aí não estoura. Essa parte de baixo não dá pra ver direito, ó. Porque a luzinha tá dando uma estourada. Não tá essa cor clara assim, não. É mais escuro. Mas eu não sei porquê que tá estourando. Ó, de longe. Tá vendo? Eu achei que limpou. Tinha uma manchinha ali, ó. Que até onde tá um pouco ainda molhado. Que eu esfreguei com a escova de... Buxa de pia, sabe? Esfreguei. Aí ele saiu, né? Tá só manchadinho ali, mas vai secar. Aqui, ó. Também tinha uma sujeirinha aqui. Saiu. E no braço também. Se eu chegar perto, vai estourar. Tinha uma sujeira aqui, ó. Que até onde eu esfreguei bem. Também saiu, ó. Então eu gostei. É porque tá estourando legal, gente. Mas ficou... Eu gostei. Gostei do resultado. Achei que ficou bom. Fora que tá um cheiro maravilhoso aqui em casa, né? Ele ficou bem cheiroso o sofá. Bem cheiroso mesmo. Eu achei compensa. Tipo assim, vocês que tem sofá, né? Como eu. Manda, contrata aquelas empresas que limpam sofá. Tipo, em três... Em quatro, em quatro meses... Em seis, em seis meses. E vai cuidando mês a mês com esse produto. Eu acho que compensa sim. Igual eu fiz essa limpezinha agora. Aí eu vou ver pra poder limpar o sofá. Tipo, lá pra outubro. Né? Com aquelas empresas. E vou mantendo com esse negocinho. Esse limpo estofado. Eu gostei, gente. Recomendo pra vocês, tá? Não vou dizer que ele é cem por cento. Tipo assim, nossa, cem por cento. Você não precisa chamar empresa pra limpar. Mas ele resolve, assim, limpa, né? Uns sessenta, setenta por cento. Que já é muito bom, né? Porque você fica se matando. Fazendo misturinha caseira e tal. Fora que o preço dele também é bacana. Não é caro. Então... Eu só usei um, tá? Eu só usei um. É... No sofá. Super deu pra usar. No sofá. E sobrou outro que eu quero depois pegar as cadeiras pra limpar. Aí eu vou limpar as cadeiras. Coloco lá fora no sol. E vou compartilhar com vocês algum vídeo quando eu for fazer, tá? Essa limpeza nas cadeiras. Mas é isso. Eu gostei. Separei aqui, meus amores, os ingredientes pra poder fazer esse bolo, tá? E você já deve estar achando estranho essa cenoura desse jeito, amigas. É cenoura cozida. Agora eu só faço bolo de cenoura assim com a cenoura cozida, tá? Fica maravilhoso. Pra fazer, você vai precisar de três ovos. Uma xícara e meia de açúcar, tá bom? Meia xícara de óleo. Fermento. Uma tampinha de fermento. Uma colher. E duas xícaras diferentes de trigo. Um liquidificador pra bater, né? Esses ingredientes moles. Pra começar, você acrescenta, amigas, três ovos, tá? Depois você acrescenta o açúcar. Só mostrei pra vocês colocando um, mas eu coloquei uma xícara e meia, tá bom? Coloca pra bater esse açúcar, esse ovo, durante uns três minutinhos. Pra tirar o cheiro de ovo, pra incorporar bem, né? Isso faz o bolo ficar bem fofinho também. Bater ele bem certinho. E depois que eu bati o ovo e o açúcar, por três minutos, eu acrescento o óleo, tá? Acrescento o óleo e coloco pra bater só pra dar uma leve misturadinha. E já venho acrescentando a cenoura. E olha só, amigas, eu coloco a cenoura e o meu liquidificador não sofre pra bater. E ele bate bem rapidinho. E rapidinho a cenoura já incorpora na massa de uma forma, sabe? Muito mais fácil. Porque quando a gente usa cenoura crua, é muito mais difícil de bater. E assim, vocês vão ver no final, fica maravilhoso esse bolo. Real, fica muito bom. Agora eu só faço assim, não tem mais risco de solar, de estragar, nada disso. Depois de misturar, né, todos os ingredientes mole com a cenoura no liquidificador, eu vou pro bolo da batedeira. Por quê? Porque assim o seu bolo não fica pesado, fica bem macio. Aí você coloca a massa, você coloca as duas xícaras de farinha de trigo. Eu gosto de peneirar também, pra massa ficar bem levinha. Você acrescenta a farinha na massa e usa alguma coisa pra poder misturar, né? Não pode misturar muito forte, muito rápido. Tem que ser devagarzinho, só pra mesmo incorporar essa farinha nessa massa. Eu já bati no liquidificador e deu super certo também. Mas aí eu quis fazer assim porque eu tenho mais confiança. E depois de misturar bem essa massa, você acrescenta o fermento. Acrescenta o fermento e dá só uma leve misturadinha mesmo, só pra esse fermento misturar na nossa massa, tá bom? Me contem aqui se vocês fizerem, se quiserem marcar lá no Instagram. Eu vou ficar muito feliz também, tá, amigas? Se fizer essa receitinha aí que não tem erro, eu tô fazendo sempre. E tá sendo assim incrível. Segue todo o passo a passo que eu passei pra vocês, que vai dar super certo, tá bom? Fica maravilhoso. Depois é só você acrescentar toda essa massinha aí na forma. Levar pra assar. Meu bolo demora 40 minutos pra assar. E meus amores, olha só o resultado deste bolo! Que bolo lindo! Ficou lindo. Pensa no cheiro maravilhoso que esse bolo ficou. Ali eu já fiz um cafezinho pra gente tomar. E fui cortar aí pra vocês verem como esse bolo fica por dentro. Confesso que eu também tava bem curiosa, né? Porque ele não cresceu tanto, porque eu fiz numa forma muito grande, né? Essa receita é pra fazer naquela forma um pouquinho menorzinha. E olha só a surpresa. Olha isso! Gente, tava tão fofinho. Tava até querendo quebrar. Olha que fofura. Olha que fofice. Ficou muito maravilhoso. Eu tô narrando pra vocês aqui depois que eu tava tocando música, né? Então não dava pra vocês ouvirem direito. Mas ficou assim incrível. Olha isso, migas. Façam, é muito gostoso. Fica muito delicioso. Com a cenoura assim, dá super, super certo. Dia seguinte por aqui, migas. Estou com roupinhas de academia, porque cheguei da academia, né? Fui pra academia hoje. Hoje eu fui praticamente no mesmo horário de ontem. Cheguei da academia agora, duas horas. Vai ser no mercado, né? Antes de pegar as crianças. Comprei aqui, ó. Ui! Carne moída pra fazer hambúrguer. Só que eu tô olhando agora, essa carne moída veio muito gordurosa. Cheio de gordura, ó. Não tem muito problema, só que eu não curto muito, sabe? Peguei patinho moído. Peguei esse buquê aqui, ó, de alface. E peguei pão, porque eu quero fazer lanchinho mais tarde, sabe? Tipo, lanche saudável mesmo. É fazer purê de... Fazer hambúrguer caseiro. Aí, comer com alface com pão. Ficava bem gostosinho. E eu tô muito feliz, gente. Vocês não têm noção. Tô conseguindo voltar aí pra alimentação mais saudável, né? Não que eu tô fazendo dieta, mas eu tô conseguindo comer mais saudável. Menos compulsão alimentar. Tô conseguindo fazer meu treino hoje, gente. Fiquei tão feliz, porque eu consegui fazer bastante tempo de esteira. Que ontem eu não consegui fazer muita esteira. Que eu fiquei muito ofegante. E tô feliz também, porque eu tô começando a ver meu... Meu... Como é que fala? Meu rosto começando a afinar aqui novamente, ó. E é isso, amiga. Eu tô muito feliz, muito contente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar este vídeo, tá? Por aqui. Foi um vlogzinho mesmo simples do meu dia de ontem. Tô feliz porque tá fluindo. A moça que tá ficando, né? Eu falo moça, mas ela tem a minha idade. E tá ficando com os meninos também. É muito bacana. Os meninos tão adorando ficar lá, né? E tá dando tudo certo. Glória a Deus por isso. E sobre o negócio do sofá, eu gostei, tá? Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Dele na Shopee. Se vocês gostarem, quiserem comprar. Eu surpreendi pra vocês. Vai estar aqui embaixo na descrição. Se eu puder comprar pelo meu link, é bom. Vocês me ajudam, tá bom? Mas se não quiser comprar também, tá. Tudo certo. Eu nunca vi em loja assim, não, sabe? Também não sei se tem em loja. Se é só pela internet. Deve ter em loja, né? Mas eu particularmente nunca vi, não. Porque tem gente... Eu digo isso porque tem gente que não gosta de comprar pela internet. Porque diz que demora pra chegar. Mas ele não demorou, não. Ele chegou rapidinho. Ele chegou em 5, 6 dias. E é isso. Beijotas pra vocês e tchau, meus amores. Até o nosso próximo vídeo.